Eu não sei fazer vlog, mas há tanto tempo que eu faço aquela dentinha, né? Então, vai começar a live agora dos Tronados e eu pensei por que não gravar um vlog de leitura? Porque no momento eu tô em tanta leitura coletiva, assim, que minha cabeça tá derretendo e eu tô perdendo o controle e, assim, as coisas não ficam muito boas quando eu perco o controle. Mas, de qualquer maneira, esse vlog vai ser meu lendo a cotar, porque é um livro muito aclamado pelo pessoal, tanto do Book Twitter, tanto do Book Instagram, tanto do BookTube, e, assim, né? Eu não esperava isso, porque eu tô muito acostumada com a escrita da Sarah J. Maes no sentido de pessoas como a Celina Sardotian, de Trono de Vidro. Então, na minha cabeça, a personagem não ia ser o que ela é e eu não imaginava que o livro era em primeira pessoa, então eu tô bem chocada. E logo que eu percebi, tipo assim, a gente teve uma discussão esses dias falando que esse livro era, tipo, uma releitura de Belha-Fera. E aí eu encontrei uns gantinhos ali que são muito na cara que é Belha-Fera, uma releitura, e aí eu fiquei meio chateada, tipo, eu não queria ter pensado isso do livro, mas eu tô pensando já. Bom dia, gente! Mais um dia de leitura, dessa beleza. Tô fazendo isso durante a aula, eu não devia, mas, assim, não sejam como eu, sabe? Estudem, estudem. Então, eu não queria dizer nada, porque até outro dia eu tava reclamando dessa questão de ser inspirado no... em Belha-Fera, a história e tal, mas agora... Eu já gosto do Tamlin, porque ele é todo... todo escrotão, todo brutamontes, assim, mas perto da menininha, eu não sei falar nem o nome dela, da Feire, Feire, ele é fofinho, ele é queridinho, sabe? E agora ele tá estando, ela lê e escreveu, então, tipo assim... Ai, ai! Ela ficou chateadinha que ele fez piadinha dela não saber ler. Ai, que dó! Ai, que dó! Tá. Então, eu sei o suficiente de... acotar pra saber que existe um tal de ris na história, eu não sei quem é, mas, assim, eu já amo o Tamlin, porque, tipo assim, é uma releitura de Belha-Fera, sim, tá bom? É, mas, assim, ele é muito fofinho e ele querendo ser amiguinho da... Ai, gente, alguém me ensina a pronunciar o nome dessa menina? É Feire ou Feire ou Feire ou Feire ou Fyra? E ele falando agora pra eles serem amiguinhos, eu sei que ele é um brutamontes, escrotão, mas, gente, Belha-Fera, né? Estão esperando o quê? Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí, essa é a releitura de Belha-Fera. Eu não tô nem aí, eu fiquei, tipo assim, eu segui na página 156, e aí ele falou uma coisa tão bonitinha, e aí ele é o mocinho aí, o Tamlin, né, brutamontes aí, todo quietão pra dentro, ele deu um sorriso. Ele deu um sorriso e a gente descobre que eles compartilham das mesmas coisas que eles gostam, eles compartilham dos mesmos gostos. Eu só queria dizer que eles estão nadando. Ai, meu Deus. Eu já tô toda emocionada por ele, só porque ele vejou as mãos dela, gente, que gracinha. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Eu estou cadelando já em cima do Tamlin, já gosto dele, espero que ele continue vivo nos outros livros, porque, né, perigoso. Então, acabou de aparecer um moço aqui na última página do capítulo 20, e eu acho que eu sei quem que é. que é um nome que não estava aparecendo até o momento, que eu sabia que existia, porque, né, como não pegar spoilers do pessoal que fala de acotar. Então, quem que é esse moço? Então, quer dizer que esse ritual aí que eles estão fazendo é basicamente, né, aquilo. E aí o resultado daquilo vai fertilizar a terra e dar mágica pra todo mundo. eu tô muito confusa, mas, né, seguimos. Eu não sei nem o que falar. Mas, bem honestamente, eu aposto que ele fala assim, que ele vai escolher aleatoriamente, assim, do nada, assim, uma donzela. Eu aposto que vai ser ela. Tem que ser ela. Tem que ser a Fade, Fide, fora, sei lá, não sei. Fade, fide, fide, fide. Eu tô arrepiada. Eu tô arrepiada. Nossa, meu Deus! A gente tá na página 206, naquela coisa, aí 207, segundo, segundo parágrafo, porque, tipo, cortou meu barato, bebê. Queria dizer que tá tenso ler esse livro. Então, eu tô na página 245 e eu tava certa. Aquele cara que salvou ela lá daquele, daquele, daquela cerimônia lá. É o Riz, Riz, não sei como é que fala o nome dele. Mas, gente, eu tô muito chocada com esse livro. Eu tô muito apaixonada pelo Tamlin. Ele é muito chuchuzinho. Ai, meu Deus, mas dizem. Tanto que eu nunca tinha ouvido falar do Tamlin antes, no book, Twitter e tal. É só desse tal de, né, desse mocinho, esse riso aí. Então, gente, eu tô no capítulo 32, mas, assim, muita coisa aconteceu. Muita coisa boa aconteceu. E muita coisa ruim também, porque, né? Gente, eu tô muito em choque. Eu fiz uma pausa pra almoçar. Mas, assim, eu sigo em choque. Eu tô com medo de continuar pra ver o que vai acontecer. Opa, tudo bom? Eu tô muito em choque. Eu tô muito em choque. Porque tem um negocinho aqui que eu não esperava que acontecesse, mas aconteceu. E eu fiquei, tipo, amiga. Ai, tchau. Então, vou mandar a real, sentadinha aqui. Na minha cabeça, assim, eu só tinha lido Trono de Vidro, da Sarah Jane Messe. A autora desse livro. Eu só tinha lido esse livro dela. E aí, na minha cabeça, quando eu fiquei sabendo de Acotar, na minha cabeça, eu não sei porquê. Eu não li sinopse, não li nada. Na minha cabeça, Acotar era a história que se passa com um personagem ali. Um personagem muito antigo de Trono de Vidro. Da história. Um personagem muito antigo da história. Da história do mundo que ela inventou ali. Na minha cabeça, era isso. Mas não é. Gente... Ai, gente, desculpa. Mas esse finalzinho aqui da página 293, pra mim, é assim... Tem gosto de belha-feira. Mas pra mim não é nenhum problema, entendeu? Meu Deus do céu. Ai, meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Ai, eu preciso de um tempo. A menina lá, que tem pele de casca de árvore lá... Ai, eu esqueci o nome dela. Ela deu uma regra pra essa menina não seguir. Que é o quê? Não faça acordo com a mulher lá escrota. E o que ela faz? Acordo. Então, eu tô no capítulo 46. E assim, muita coisa... Muita coisa aconteceu. E assim, mano... Eu tô muito em choque. Eu tô muito em choque. Eu não quero terminar de ler. Eu tô muito arrepiada. Eu tô zoadíssima na cabeça. Ela se tornou uma greveca. Ai, meu Deus, calma. Eu preciso reproduzir esse meme. Pera aí, só um instantinho. Meu Deus do céu. Não tava pronta nesse bag. Não tava pronta. Então, gente, vocês me perdoem. Mas eu amo, eu amo o Tamlin. Eu amo ele. E eu não sei como ou quem que vai ficar com esse tal de... His, Rise. Como é que é o nome dele? É isso, né? Risecinder? Rise... Rise alguma coisa. Gente, eu não quero que aconteça nada com o Tamlin. Porque eu amo ele. Eu não quero que aconteça nada. Porque se acontecer, assim, as coisas não vão ficar felizes. Eu vou surtar, entendeu? Tá, agora eu acabei oficialmente. Eu já quero saber mais desse Risecinder, porque... Jeito que homem também, hein? Não vou falar nada, não. Mas... Eu não sei. Eu fiquei meio assim, da... Fyra... Fyra... É... Se tornar graférica, mas... Às vezes é uma coisa boa, né, não? Eu tô muito em choque. Eu preciso de muito tempo pra absorver a gente fazer um booktalk pra vocês, mas... Caraca! Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Foi o primeiro vlog de leitura aqui do canal. Espero não ter passado vergonha. Então, se você gostou, deixa o seu like. Me conta aqui o que você achou desse livro. E sem spoilers dos próximos, tá? Por favor. Então é isso. Meu beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima!